Paraná, Paraná 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 Eu sou não, mulher. Eu sou uma empresa de bordo aqui, foi amiga, do lado. Dona de ouro aqui. Eu não dou tanto, mulher. Eu não tenho Wi-Fi, não é, minha lindada? Tem vizinho, amiga. Pode jogar a minha? Pode, mulher. É o mal, inclusive, que teve um mito de revelação, gente. E mais uma universidade aqui. É isso aí, minhas meninas, não é? É Ruth e Raquel. Quem vê essa empresa que se mata. É como? Isso é laranjada, cara. Não tem nada a ver. Espera aí. Não, espera aí, espera aí. É um para o lado e um para o outro. Isso aí. Aí, as setinhas aí, ó. Bora, Trinca. É decoração. É pedra. É, a voz que tá ansiosa, vamos. Aqui, a verdade. Olha aí. Olha aí. É uma pegadinha, vai. Um, dois, três e... Uhhh! Não tem a cor. É a mesma que mulher também. Quem não vai continuar. Isso que a mamãe... É amarelo não. Eu acho que vocês. Faz sobre vocês. Que daqui dentro, possam ouvir os sonhos que nós vamos. E fingir todo o amor Que vocês também tem que cumprir Ela chora Ela vai chorar Aí você é processado Eu perdi Eu perdi Eu perdi Tu é burra, viu Tu ia ganhar mil reais, bicha Tu desistiu, moleque Com medo de perder Eita E apostar, desistiu com medo Ó, Gislane Se tivesse sem medo Que apostasse, ganharia Desistiu na hora Eita, papo infetiu Vai lá pra onde Só tá com a marmita, né, pia Ó Já tá com a marmita Já é o quinto prato Que eu vejo você comendo, rapaz Tava trancado em Salvador, foi? Tava trancado em Salvador, foi? Meu amor, a primeira refeição do dia Tá maluco Rapaz Vai chegar aqui, fica no buraco na estrada E se você não for Não tem buraco nenhum na estrada A pista é linda Sem ter um buraco no seu estômago, né, viu? Quer um docinho, quer um docinho, não Tem dobradinha gostosa dos topos Mãe aqui fez Daqui a pouco eu tô pegando outra As cobras brigando aqui Perdeu 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 Viu um balão que era homem O homem que é errado Horro Trouxe a sapeca, não Não foi a sapeca Aí dividiu a palma Eles em 10M A parra tá cozindo a fralda, velho mulher tu não vai pegar a decoração não, tu tá com esse urso na mão, tu não pega não, que Conceição me acaba, fia, não, meu amor, deixa o ursinho aí que é dos outros, é da decoração, Rodrigo, que vergonha, fia, eu vou levar o urso, vai não, vai não, vai ter que buscar, vou botar no Instagram, vou expor, traga, deixa aqui, mulher, compra o urso, tacamento, compra o urso, bota aqui, não é a fia, você ganhou o cargo de madrinha, mas, meu gente, essa mulher tá levando, fia, ela tá levando tudo, não, ela não tem um senso, esses convidados é assim, fia, mas abre aí, moleque, eu vou ver, eita, eita, tá perdendo, viu, amiga? é que eu diga para quem é? é para a Juni que eu sei e o melhor que ela entregou meu filho, não tem negócio de marmitir aqui não, não tem negou, eita sabe quantas frases em teu rimo? minha mãe, tu sabe quando foi a festa minha mãe, tu sabe quando foi a festa ela mandou a gente comer, agora ela tá fazendo caso aí, ó molezinho feito, vai sair, molezinho, meu, deixa eu botar aqui a mão não falou agora que a gente podia pegar tudo que quiserem, foi mexer já deu, deu tanto salgado, já tem tantos Julinha já fez a boquinha dela ali pra levar pra casa, né Jula? não bota, mas não distribui mais não, abre aqui o ar vai comer a semana toda, é? mostra aqui também, ó não, viada você é só um? não, o Guilherme é um e você é outro não, ainda bem que Laura não tá aqui, graças a meu bom Deus meu Deus festa de um ano, não vem mais não, viu? não venha não, feita ela tá com essa mochilinha, essa mochilinha desses filhos dela tá cheio, vem mais meu também, viu Maria? tá cheio de coisa cadê café? eita, que caramba, fia oé? moleque, deixa eu aí, moleque ele quer mudar o meu cerveja, você perdeu o meu bem tá boa, Drica? tá boa eita, que tão traçando o bolo, viu? aqui gostaram, viu? esse aqui é todo meu, vou levar tudo pra casa, pra parte de baixo essa mulher, ela tá com alguma coisa encostada gente, cheguei em casa na estante, eu olho parecendo brasa, que eu tava tirando as lentes de contato e aí, tô bastante, acabei de tomar banho porra, né? eu tô vestindo essa blusa acabei de tomar banho, deixa eu conversar com vocês graças a Deus, deu tudo certo foi tudo maravilhoso eu fiquei com medo, sabe? de bebida não dá a gente sobrou dois freezers de cerveja muita comida, muito salgada eu tive que sair doando mesmo pro pessoal bastante comida mesmo por sair levando aquelas caixas de pizza porque senão ia destruir muito, muito e ainda a gente trouxe bastante também é... saiu tudo do jeitinho que eu queria mesmo a organização, a arrumação até a equipe de garçons que a gente contratou foram maravilhosas nota 10 e... não tenho nada a reclamar não só agradecer e agora tô degustando aqui os salgados até agora que eu tô fazendo a minha boquinha porque tipo, lá na hora a gente come mas é com pressa quase não comia dobradinha também todo mundo elogiando a dobradinha de manhã aí a gente trouxe bastante salgado pra casa eu já esquentei já tô comendo antes de dormir aqui, né? fazendo minha boa boquinha salgados maravilhosos minha sogra fez muito bom mesmo eu convidei bastante pessoas bastante mesmo porque eu tenho a metade de tudo mais não foi a metade não foi a gente pensou que não foi eu só recebi um monte de texto por você explicando porque não foi que isso e aquilo é... por isso que eu fiz planos de muita comida muita bebida por causa que a gente se baseia, né? na lista fiz uma lista de pessoas mas aí a gente come, né? é... vei, comer, pratica né?